Matou, matam, se escondem. Não vá da direção que você matou que pode ter inimigo lá vindo com ele. Fica a dica. Isso aí. Você viu a sabedoria? Você viu? Tem um cara com ele lá. Não foge, tem outro aqui. Vocês viram, né? Sabedoria. Oh, louco, mano. Não se inscreveu ainda, mãe. Se inscreva, louco, mano. Oh, louco, mano. Estamos de volta, mano. E aí, pessoal? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos jogar de assalto, que eu quero abrir a nossa querida Hellriegel, 1915 de fábrica. Confesso que está sendo bem difícil jogar de assalto, viu? Não é fácil, não. E é bem demorado. Estamos na caça ao pombo. Olha, é um modo muito legal. Só que existe lixos em todo lugar, né? É um modo de correria, onde você tem que sempre pegar o pombo e soltá-lo, ou defender quem pegou. E existe campers neste modo. Campers existe em qualquer modo, em qualquer jogo, mas, poxa, cara, se é um jogo de ação, é um modo de ação. O cara fica parado. O cara fica parado. E não é só do time adversário, não, pessoal. Oh, louco, mano. Tem o nosso próprio time, mano. Tem o nosso próprio time. Vamos lá, tenta concentrar. Nós pegamos o pombo. Oh, louco, mano. Vai lá. Toma. Já foi. Toma. Oh, louco, mano. Seus tontos. Quem pegou o pombo. A gente tá com o pombo. Bombinho. Olha o cara lá. Não. Uma bandeira. Isso é medo de camper, hein? Oh, oh. Eles estão aqui. Tem que defender eles. Sou o urb. Opa. Tem gente atrás de mim. O urb. Opa, opa, opa. Se deitar neste modo, a barrinha lá sobe mais rápido. Nossa, tá tendo umas falhas de áudio, né? Nada que interfere. Véio. Toma. Depois eu passo umas dicas. Tem que fazer um vídeo. Vídeo fora de gameplay. Pra falar das mudanças minhas de mira. Se eu melhorei ou não melhorei. Saiam. Oh, louco, mano. O cara mirou em mim. Nós pegamos o pombo. Os caras vêm pra cima de mim. Soltamos o pombo. Isso aí, mano. Soltamos o pombo, mano. E toda vez que a gente pega o pombo e consegue soltar... É, que a gente mataram o nosso pombinho. Coitadinho. A gente ganha uma artilharia. A gente ganha uma artilharia. Oh, cara. Tô louco, mano. Essa arma de assalto é a melhorzinha que eu consegui, viu? As outras são, pelo amor de Deus, cara. Tem uma aqui que é forte pra caramba, que só tem 25 balas e o recoil dela é monstro. Isso parece da AIK do BF4. O pombo foi localizado. Muito difícil o pato. Que louco, mano. Eu morri. Tô sem bala. Corre, corre, corre. Que cara ferrou. Ó, tem muniçãozinha aqui. Vamos ver se posso deixar a vaca. Sobe aqui, mano. Sobe, mano. Sobe. Aqui, aqui, aqui. Ae. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Tem gente aqui. Cadê vocês, miliantes? Pô, meu boneco é gordo. Não consegue pular em quase nenhum lugar, cara. Os inimigos pegaram o pombo. Vamos tentar pegar o pombo. Os inimigos pegaram o pombo. Ah, já pegamos de novo? Esse inimigo tá muito bom, cara. Ah, louco, mano. É um modo que pode ser bem rápido. Não pode ser bem demorado, né? Eu fiz uma partida que deu 20 minutos. E uma partida mais rápida deu 6. Ó, corre lá, corre lá. Corre lá, corre lá. Corre lá, corre lá. Sai, sai, sai. Quem tá atindo em mim? Quem são os miliantes? Aqui, ó. Ó, ó. Toma. Ó, o pombo. Os inimigos pegaram o pombo. Eu tô... Tô miadão, cara. Nós pegamos o pombo. E se eu consigo me esconder aqui pra regenerar. E eu vejo a turminha lá no fundo. Os inimigos pegaram o pombo. O cara lá? É isso mesmo? Eu não sei se tem. Nós pegamos o pombo. O pombo, mano. Aí. Regenerou, vamos lá. Pelo amor de Deus, hein? Viu que eu tava vindo de lá e mesmo assim o cara... Opa. Toma. Vamos andar comigo. Foge, cara. Foge. Ah, não deu tempo. Tava miadão, né? Então... Já era. Pegaram o pombo, mano. Pegaram, mano. O pombo. Caça o pombo. Não sei se vocês são dessa época, quem tá assistindo. Acho que não, né? Mas lá da... Pega o pombo do Dick Vicarista lá, cara. Muito da hora. Caramba. Não tem ninguém no meu pelotão. O inimigo soltou o pombo. Olha lá. Ah, toma. O inimigo perdeu o pombo. Tem gente aqui? Tira da mãe. Cadê vocês? Seus campers nojentos. Quando é no time adversário, tudo bem, vai. Fazer o quê? Mas o nosso próprio time, cara. O saco. Tem gente atirando em mim, cara. Esse cara tá no fogo, mano. Tá louco, mano. O pombo tá lá, mano. O cara lá. O que é? O ar. Oiche. Bug. O que é? O lever não bug. Bug. O louco, mano. Mandar de bug agora, mano. Ah. Ah, não deu tempo. Ó, estamos bem. Alguém vai me ressuscitar? Se fizer isso, cara. Belezinha, mano. Aqui eu jogo com alguns times que pra ressuscitar, cara, é uma lástima. Vamos lá, vamos lá, velhantes. E vocês? Pega o pombo, pega o pombo. Isso aí, pega o pombo, pega o pombo, mano. Todo mundo aqui, ó. Vai ficar aqui. Mas eu vim pra cá. Vim pra lá agora. Corre com esse pombo aí, ó. Ninguém soltou nenhum ainda. É o que eu falei pra vocês, né? O modo pode ser bem rápido. Pode ser demoradíssimo. Caralho. De toda a volta, pensando que eles iam estar aqui. Estão não. Nós pegamos o pombo. Isso aí. Tem alguém vindo aqui? Não. Ó, tem um vindo aqui, ó. O cara me viu e saiu correndo? É isso mesmo? Louco, mano. Soltamos o pombo. Dá uma granadinha pra você. Não sei se vai pegar. O pombo entregou a nossa mensagem. Pelo amor, hein, cara. Tamo bem. Vamo lá. É um modo muito gostoso, pessoal. Se vocês tiverem oportunidade de jogar este modo, cara, é divertidíssimo, né? Tirando os campers lixos que existem, né? Principalmente do nosso time. Vamo lá. Vamo lá atrás do pombo. Vamo lá. Tem um pombo aqui. Só que a gente não pode ir direto ao osso, né? A gente vai tá lotadão, cara. Ah, morri de gás. Porque demora muito pra você colocar máscara de gás, né? Ô, ninguém vai me ressuscitar? Pessoal, o que eu falo pra vocês? Todo mundo tá morrendo. O cara tava do meu lado. Poderia ter ajudado aí, né? É. Quando eu jogo de médico, cara, eu faço o máximo pra ajudar. Só quando tá longe mesmo, que é impossível, né? Nós pegamos o pombo. Tá no meio dos tiros, né? Daí eu não ajudo. Não mesmo. Mas tiver do meu lado, caramba. O que eu usar? Vocês sabem. Um controle normal de Xbox One. Ou do Play 4. Ou qualquer outro console. Que não tem os paddles, né? Atrás. Fica muito difícil você ser ágil, cara. Fica muito difícil. Não sobe aqui? Que perda. Tá, tudo é bom. Então a agilidade é muito ruim, cara. O inimigo soltou o pombo. E já era. Isso aí, cadê? Eu sei que tem alguém aqui. Ah, que merda. Pegaram de costas, cara. Ai, que fogo, né? Não sei com vocês. Escrevam aí no comentário. Cara, eu não consigo escutar passos dos inimigos. Eu não consigo escutar veículos dos inimigos, cara. Com um fone de ouvido, cara. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é um bug do jogo. O meu fone é tão ridículo. Eu não consigo escutar. Não deve ser tão ridículo. Eu uso aqueles fones de ouvido do iPhone, cara. São bons pra caramba. Eu não tenho dinheiro pra comprar um fone de gamer, mano. Nada. Assim, ó. Um da Razer. Fiz o favor de vender. Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. Será que eu consigo pegar lá? Vai lá, mano. Corre, corre, corre. E, será que eu vou pegar um kit sentinela? Não. E. Deixa eu brincar. Ah, essa arma é ruim, mano. Vem pra uma arma ruim. É essa aqui. Nós pegamos o pombo. Nossa, mano. Pegamos o pombo. Pô, caramba. Onde desce aqui agora? Por onde desce? Soltamos o pombo. Cara, eu perco por onde desce. Perdemos o pombo. Toma! Nós pegamos o pombo. É, soltem esse pombo aí agora. Fiquem aí em cima, que aqui tá cuidando eu. Superman! Tá tirando no nosso amigo lá? Fiquem quietinho aí. Cuidadinho! Filha da mãe, não vi. Esse jogo é muito ruim de enxergar os inimigos, cara. Muito ruim mesmo. Olha, outra coisa que eu vou comentar com vocês. Esse gás mostarda é tão ruim pra nós quanto pro tipo inimigo. Só que pra nós atrapalha também, se for amigo. Aê! E ainda insistem em soltar esse gás mostarda. Entregou a nossa mensagem. Trouxa? São todos trouxas. Precisamos entregar mais um pombo. Cadê? Toma, vai fugir pra onde? Tô louco, mãe! Nós pegamos o pombo. Olha, eu tô jogando bastante esse, então digo pra vocês, cara. Agora fui. Ah, não foi o cara. Então, peguei o jeito, a mira melhorou. A movimentação minha, eu preciso ainda ter um pouco mais de paciência. Que não é tão simples assim, a movimentação. Porque se você ficar parado por muito tempo, os caras te pegam de costas. Vocês viram, né? Eles repararam que o cara pegou de costas. Se correr demais, o bicho pega, se ficar o bicho põe. Soltamos o pombo. Luto, mano! Pegamos, mano! Sai, mano! Perdemos o pombo. Ah! Alguém vai me ressuscitar? Aí, mano! Isso aí, cara! Ganhamos, mano! Isso aí, mano! Como tá o nosso? 17 barra 6, cara. Toma! Toma, mais um pra conta. Isso aí, mano! Ah, mataram o nosso... Mataram o pombo nosso! Nós pegamos o pombo! Matou! Matam! Se escondem! Não vá da direção que você matou, que pode ter inimigo lá vindo com ele. Fica a dica! Aí, foi uma granada pra ele! Isso aí, ó. Você viu a sabedoria? Viu? Tinha um cara com ele lá. Pode ter um outro aqui. Vocês viram, né? Sabedoria! O louco, mano! Mais um aqui? Mais um lá pra conta. Preciso agora de... Vou correr. Agora? Isso não tem o que fazer, né? O médico aí perto? Não. Ele vai ressuscitar. O louco, mano! Vamos lá, mano! Que da hora! Será que a gente consegue? Ah lá, lá. Acho que sim. Aí, ó. Ganhamos, mano! Vocês viram que modo legal, ó. Se vocês gostaram dessa gameplay, espero que vocês deixem o seu like, o seu favorito. Seu gostei aí pra nós, mano! Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Ó, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, mano! Ó, que lindo! Ó, que lindo! Ó, não é isso aí. Cadê? Aí, ó! Ó, 23 barra 7, mano! Isso aí, mano! É isso aí, mano!